Oi gente, tudo bem? Eu sou o Lúcio do Viva do Vivo, aqui no nosso canal. Hoje nós vamos mostrar uma aula de natação. Quem quer participar da aula de natação vai na piscina de piscina, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a piscina de piscina. A primeira coisa que nós vamos fazer é a piscina de piscina. Ai, eu gosto! É o foguete. É o foguete. Vai amigão, faz foguete pra conseguir. Ai, depois vocês vão colocar o seu saco de piscina. Aperta no máximo da câmera. E pula! Quem vai nos fazer o seu saco de piscina? Aperta no máximo da câmera não vai ver o caro. Aperta no máximo da piscina. Aperta no máximo da piscina de piscina de piscina de piscina, Olha! Isso aqui ó... É um caixa de fã Isso aqui! Ah! Aperte! 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 E aperte! 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 É um caixão! Aperte! Aperte! Depois disso, você vai fazer isso aqui, você vai bater uma mão aqui e o pé também, o pé vai ser o mesmo, 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 depois você volta e olha, pode ir rápido. E aí, a faca vai vir, vou mostrar o mesmo, a mãe vai ser o mesmo, o pé vai ser o mesmo, o pé vai ser o mesmo, agora os dois, vai! Criante! Criante! Aqui o dia seguinte, a gente prova que você pode atrasar. O que você pode atrasar é o outro que eu coloco no meu corpo. E o que é assim? O que vai ser o seu rastro. Vai ser calado. Já vai ser. Criante! Criante! E depois o dia seguinte, eu vou cortar um pouco. E depois o dia seguinte. É um pouco mais. Criante! 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 Ajuda isso com Ajuda 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 Não, Miguel, você saiu errado, você tem que virar na água. Miguel, você saiu errado. Miguel, você tem que virar. Você tem que virar. Você tem que virar. Olha você. Você tem que virar. 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 E você vai fazer tipo. Agora você vai virar. E você vai virar. E você coloca duas mãos. E aí você faz assim, ó, a gente coloca duas mãos, a gente coloca um dólar e aí é assim, e aí você coloca um óculos de pé, aí você vê assim, ó. Agora aí, eu vou mostrar pra vocês como você vai aprender. Não é isso, você vai visitar, mas eu vou pra cá e eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha, eu vou fazer isso aqui, ó, vai dar pra trás, ó. E aí, tem mais um, é assim, vai fazer assim, ele se cura, só que agora aqui faz. E aí, tem mais um, é assim, vai dar pra trás, ó. E aí, tem mais um, é assim, vai dar pra trás. Agora, eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer isso aqui, né? A gente vai tentar lá o que eu vou fazer a unha com a água. E aí, a gente vai tentar levantar com a nossa força. E aí, a gente vai tentar levantar com a nossa força. Se não, isso vai levantar tudo sobre a corpície. Não pode cortar a mão. Tipo, é um homem que é o que tem que entrar no chão. Vai na sua frente, ó. Olha, isso eu vou mostrar pra vocês. A gente vai estar assistindo, tá vendo? É assim. Mamãe! Mamãe! A Marmelini! A Marmelini! Pintão! Onde é o mamãe? Mamãe! Como vocês chegaram aqui? O nosso pai, o nosso pai, o nosso rato. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só no ovelines! O que é legal aqui? O que é legal aqui? Vamos salvar seus ovelines nadando Vai! Não consigo nadar em bastante Tchau, tchau. 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 Tchau.